Fala galera aqui, professor Paulo Gama da Fábrica de Cultura do Itaí Paulista, tudo bem? Hoje eu vou dar uma continuidade ao vídeo que eu estava falando sobre aquecimento vocal. Então é muito importante você acessar o vídeo anterior para dar continuidade no que eu vou falar agora. Então é o aquecimento vocal parte 2, acompanha aí. Vocês vão observar que tem vídeo que eu estou com óculos ou sem óculos, eu dependo do óculos para enxergar as coisas. Mas às vezes é por causa da luz aqui do ring light, ele fica refletindo na minha lente aqui. Então perdoe-me, mas hoje como eu vou tocar aqui um pouquinho o teclado, então eu preciso do óculos até para fazer a gravação. Então eu falava no vídeo anterior sobre aquecimento vocal, sobre a importância de a gente ter alguns cuidados com o corpo para ter um bom desenvolvimento vocal. Então não adianta eu aquecer a voz diretamente sem ter os cuidados com o corpo, sendo a hidratação e o sono. Então não adianta eu ir direto para aquecimento vocal se eu não ter esses cuidados preliminares aí. Então agora vamos partir para a parte prática relacionada ao aquecimento vocal. O que eu preciso observar para aquecer a voz são duas coisas, primeiro a ativação muscular, segundo o tipo de repertório que eu vou trabalhar. Então essa primeira parte aqui eu vou falar sobre como ativar diversos músculos aí. Trabalhar primeiro para aquecer a elasticidade vocal. Como eu falei na aula anterior sobre como a gente começar um trabalho, ou seja, a gente vai pegar pesado. Então vamos ativar para as musculaturas da nossa região grave. Então eu sempre recomendo a gente alongar a musculatura primeiro, fazer os alongamentos ergonômicos. Então alonga assim, sentindo bem essa musculatura. Vai para o outro lado, segura 10 segundos. Muito bom, faz círculo com a cabeça. Tem um exercicinho, faz isso umas 5 vezes. Tem um exercício que eu faço também, que é bem legal, que é a gente massageando diretamente a musculatura. Então pega aqui bem, sente essa cartilagem aqui da glote, faz isso. Como se estivesse descendo aqui, massageando esse caninho aqui, tá bom, da glote. Fez isso, legal. Tem os exercícios de apoio, de respiração, vamos falar isso no outro vídeo. Mas aqui vamos diretamente para a parte do aquecimento vocal. Porque de repente você vai cantar na igreja, vai cantar num show, alguma coisa, e não tem tempo de fazer um monte de coisa. Mas, minimamente, esse do pescoço e esse daqui, se fizer, o desempenho é absurdamente outro. E indo para a parte mais, agora já, da fonação, faz o fry, que é a sua frequência mais grave, que é essa. Fica esse som trepidado mesmo, né? Porque é a nossa frequência mais grave, o mais grave que a gente alcança, né? Então, faz isso, o mais grave que você conseguir. Sem tensionar, não é para tensionar nada, só... Faz esse som grave. E aí, fez isso, faz o som de vibração, né? Seja com... Ou... Ou, se não consegue fazer... Esse aqui é o mais legal, o mais recomendado, porque você já faz a forminha da boca lá atrás, bem legal, né? Então, se não consegue fazer... Faz com bilabial... Sem uma consoante, tem gente que faz... True, true, não. R-U... Aqui vai fazer... Pense como se fosse um M, não pega a consoante pesada, não. Como se fosse... Só fazendo um som para vibrar. Se não consegue fazer nenhum desses dois, faz... Não tem problema. E pega uma escala simples, grauzinho conjunto, uma caminhada até terça. E vai embora. Vai no máximo, no máximo... É... Cinco... Cinco tons aqui, né? Andando de meio, meio tom. Então, sei. Se eu comecei em Dó, o meu sexto grau vai ser quem? Se eu comecei em Lá. Se eu comecei em Si bemol, vai ser... O sexto grau vai ser o Sol. E assim por diante, tá? Então, pensa sempre no sexto grau. Fez isso... O exercício já para... Até massagear a face, faz... De tom em tom. Mó... Mó... Esse exercício é muito bom até para a gente aquecer. A gente faz exercício de vibração. E já indo para a fonação e afinação. Porque... Para o cantor parece que não. Mas você cantar uma melodia que eu tenha as mesmas notas, a mesma frase, e uma seguida da outra... Né? Isso já é um trabalhão para o cantor, né? Então, é bacana a gente fazer esse... Sempre essas regras dos cinco tons, ou seis tons. Não é para tensionar muito. Quando você quiser partir para expandir para uma elasticidade maior, já explorando mais a tecidura e extensão, aí sim. Começa, dependendo do grupo. Se você estiver sozinho, só você, você pode estar explorando um pouco mais. Mas vamos pensar que você está afinando um grupo, um coral. Você não tem tempo, às vezes, de ver ali a particularidade de cada voz. Vai na humildade. Faz essa mesma coisa de cinco tons, porém... Se eu fizer isso daqui, vou até a terça e volto, uma caminhadinha. Cantando, sei lá. Vi. 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 O vi, esse vi, eu vou sugerir para essa aula só esse vi. Porque o vi, é importante a gente sentir ele bem aqui, no centro da cabeça. E mandando sempre o ar para o apoio. O combustível da voz, lembre-se, é o ar. Então, tem que ter. Vi. Deixa eu virar aí. Vi. Não. Vi, eu relaxei a musculatura, eu estou indo para outro lugar, estou ativando outra coisa. Não. Vi. 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 Se você chegar no sexto grau da sua referência, como esse aqui, não é? Você vai chegar no sexto grau. Vi. 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 Aí, faz isso bastante. Desce, voltou para o tom de origem, subiu. Vi. 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 a gente está falando de musculatura já mais para frente, não de musculatura da laringe, mas se eu estou falando de palato mole, e esses articuladores aí. E aí a gente trabalha de elasticidade para a hora da nossa performance. Uma coisa muito importante, pense sempre em qualquer aquecimento, aquecimento não é performance, não é show, é aquecimento. Então, o som tem que estar o maior espaço de tempo durante o exercício no mesmo lugar dentro da boca. Então, esses são exercícios, o ideal é a gente trabalhar de forma que não canse e de forma que aqueça de verdade. O aquecimento não é a gente ficar insistindo em um monte de agudo, não. De repente você não sabe o grupo que você está. Se você já é um cantor mais experiente, está bem aquecido, aí pode subir mais tons. Outra dica importante para fechar, quebrou nota, não tem problema. Quando a gente quebra nota, vai dar aquela quebradinha. Isso sinaliza duas coisas. De repente a musculatura não está trabalhada, é uma musculatura, é uma região ali a se trabalhar. E outra, de repente, você está subindo usando uma outra coisa, está caminhando pelo lugar errado. Então, é o ponto, é o lugar que a gente chega para a gente refletir, fazer uma análise assim do próprio cantor. Galera, esse é um assunto muito extenso, muito vasto mesmo, que num vídeo aqui de 10 minutos, 20 minutos, não dá para explicar tudo na sua propriedade. Mas, espero que com a aula anterior e essa, se complementando, já dê para dar um panorama, para você minimamente aquecer a tua voz, na hora da tua performance, na hora de uma performance em grupo, ou até para passar exercício para outras pessoas, para você aquecer a sua galera. Tá bom? Mas, é sempre muito bom ter orientação. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, eu falando, aprofundando mais sobre esse assunto, comenta aqui, fala aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, e claro, nos vemos na próxima aula. Até lá, pessoal!